Sunshine Inn é um novo espetáculo dos irmãos Feist e já pode ser visto aqui no auditório do Casino Estúdio. É um espetáculo muito divertido, tem algumas partes sérias porque muita coisa menos boa aconteceu. É a história dos anos 60, com as músicas dos anos 60, mas muito bem cadeadas aqui pelo meu irmão, para contar uma história. Muita guerra, muito fim dela também, há sempre a questão interracial, nós abordamos esses temas todos. Vivi com certeza muita da música que hoje aqui vai passar, passei na rádio de certeza muita da música que hoje aqui vou ouvir. Realmente uma década riquíssima em protestos, manifestações, nas greves, até na medicina. Acho que é uma época que toda a gente gostava de ter vivido, não sei, grandes mudanças no mundo, grandes mudanças em tudo. É uma época especial e eu acho que o cartaz já diz tudo, não é? Colorida, muitas flores, paz e amor e tudo, e tudo a que essa época teve direito. Houve músicas que fizeram parte da minha infância, que conheço e que gosto e pronto, e em casa, não é? Eu não sou dessa geração, talvez o Nelson se calhar até é, não sei. Não sou nada, mas para me dançar em festas temáticas. As expectativas são sempre elevadas, porque os irmãos se habituaram-nos sempre a produções com um fundo de qualidade, com um selo de qualidade. Onde é que pode ser visto? Sextas e sábados, às 9h45, no auditório do Casino de Estoril. Não vou dizer até quando, porque depois as pessoas dizem, ai, tenho tempo. Não vou dizer até quanto. Sextas e sábados, às 9h45. Sextas e sábados, às 9h45.